E a madrinha de futebol, de futebol, de futebol, de futebol... E sério, choquita, que o que faltou da Maria aparecer com a mãe E sobrou no João pra aparecer com a Nene Porque assim, cara, Isaú deve ficar doidinho, gente Sério, eu botei enquete pra vocês voltarem Ainda tem algumas pessoas que parecem com o Isaú Gente, não tem nada de Isaú Até tipo, as buchas são mais pra baixo, o Isaú é mais pra cima Ele é muito a cara da Nene, o olhar da Nene é tudo da Nene E tá muito lento, muito grande, eu tô morrendo de saudade, gente Gente, eu tô no banco aqui esperando pra ser atendido E eu tava olhando direto pra vocês E muitas, muitas de vocês perguntando Por que que minha Maria não pode assistir televisão? Por que que não pode? Ah, eu tenho um filho, ele assiste desde novinho E não teve nada, não sei o que Então, gente, tem estudos que já comprovam Que crianças que assistem telas, né Que ficam de frente a telas Seja celular, tablets, televisão Elas têm chances maiores de terem problemas na visão de vista no futuro Tipo, precisar usar óculos, qualquer tipo de visão Tá? E no caso da Maria, essa predisposição é maior ainda Por ela ser prematura Vocês lembram que a Maria teve que fazer um acompanhamento Com o oftalmo, né, lá em Recife Quando ela nasceu A retina dela não estava totalmente formada Então, crianças prematuras têm mais predisposição ainda Então, o quanto eu puder evitar É melhor, entenderam? É só isso Olá, pra vocês Hoje a correria tá louca, assim Eu já fui pra banco Eu já fui pra cartório Eu já tive reunião Eu voltei pra casa pra comer Agora Almoço A primeira coisa que eu comi no dia Foi agora E agora eu tô esperando a Letícia Que tá já chegando aqui Pra gente fazer uma degustação Para o aniversário de Maria Eduarda A gente vai conhecer lá o local Que vai fazer a festa dela E fazer a degustação do buffet Enfim Eu vou filmar tudo pra vocês Gente, chegamos Aqui tá a família toda Pra conferir aqui no Planeta Mágico Que é a gatona ali Apresentando tudo aqui pra gente Vai ser a festinha Da Maria Eduarda A gente tá pra isso Aqui é um sonho Olha os brinquedos desse lugar A gente amou Essa porta aqui O Roninho tá querendo andar nesse barco, né? Ela disse que os brinquedos daqui Comportam tanto adulto Quanto criança, gente Olha pra cá Que legal É enorme, gente Enorme Eu vou filmar tudo Ai, eu vou também Eu fiquei com inveja de você Gente, eles estão Eles botaram pra ligar o brinco E o Mata de Pazão Eu vou dizer Sabe ele Todo pra andar Ai, menina E a gente segue aqui no barco E aí, cunhada? Vai pro lado Vai pro outro Tá bom, tá bom 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 Não, gente Como é o que, Ron? Menino Quem mais vai se divertir nessa casa A gente vai ter que os partes a ver Olha pra cá Olha pra isso Gente, que massa É muito completo Aqui, sério Olha tudo Gente, aqui são as mesas do Planeta Mágico Olha pra cá Olha a decoração que já tá pronta Aqui Que linda Gente, não, sério Eu tô passada Olha o lustro que perfeito Como é incrível Isso aqui Eles fazem tipo a festa completa Ali são os banheiros A festa completa Com tudo que vocês imaginarem Tipo, o buffet Decoração Eles são incríveis Os brinquedos Nossa, a Duda vai amar Amar real Agora a gente vai provar as comidas Já chegou a hora de degustar O cardápio, gente O pacote que a gente fez pra Duda É o prêmio Aí só vai vir todas essas coisas A Diva Menina, ele já tá Não foi tudo Que tem que te cober É pra me esfriar, né? E aí? Quero lavar pra casa também, viu? As dessas, a gente dá a mão A gente quer o pé Olha o outro, menina Todo mundo está só Vai, mulher Você tá morrendo Se oferecer pra Jaqueline Só vai dar pra ela Viu? Vai, na pessoa Vai E você, eu não perco, não Tome Olha só, menina É com mazé Nino Maria Tá com inveja da Duda Quero ir na festa dela Aqui no Planeta Mágico Também, né, mãe? Tá gostoso, jogadinho Mas, menina Eu tô amando Será que vai ter refrigerante Uma aguinha, hein? Pra que que é ir for almoçar? Tem economizado os camarão De casa A gente veio degustar aqui Que é o aniversário, né? De filha de Nino e Letícia E olha quem tá lendo Gostando pra todo mundo aí Caladinha Caladinha Tá aqui a dona do espaço Queria pra mim Mas não tem como dar de graça, né? Vai, me arrependo Pra que você disse, diga Como é que o vestido dela Acabei com você Eu tenho uma cinturinha também Já tá no docinho, vida Que é a Bela Dieta, não é, vida? E o escondidinho? Escondidinho, biste de carne seca Perinjela E o cerim Pode levar pra casa, gente? Pode Isso aqui eu vou comer O que é bom é levar pra casa Quando não é bom A gente desfaça Diz que Basta o clime também Que eu gostei Muito obrigado, viu? Tchau, gente Vamos, vida Vamos pra casa comer, vida Amamos Quando a comida é boa A gente leva pra casa Olha aqui, já tem um café já Fofoqueira A gente leva pra casa E o cintura Música E o cintura Tchau, gente Tchau, gente